E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez é um assunto que é muito questionado, muito debatido entre os criadores, que é o tamanho e o peso do ovo no início da postura. E eu falei para vocês que quanto mais informações a gente compartilhar, a gente disponibilizar para aquele que tem interesse em criar essas linhagens GLC e GLZ, melhor. Porque como essa ave, a ave frã, não disponibilizou um manual de criação para ela, é interessante a gente compartilhar esses conhecimentos. Pessoal, no início da postura, as aves, de uma forma em geral, seja qual for a raça ou linhagem, elas tendem a produzir ovos pequenos. Ovos que vai ter uma variação de 35 a 45 gramas, por exemplo. E dependendo da semana que essa ave está sendo criada, esse ovo pode ir aumentando gradativamente. E ele vai aumentando gradativamente, à medida que a galinha vai aumentando a idade. Porque isso tem uma relação, produção de ovos pequenos tem uma relação muito grande com o desenvolvimento do sistema reprodutivo da galinha. Ou seja, quanto mais maduro, fisiologicamente, aquele sistema reprodutivo estiver, melhor e maior o tamanho do ovo. Pessoal, você pode observar que na tabelazinha que a ave frã disponibiliza para a gente, eles colocam que o peso médio do ovo dessa galinha é de 60 gramas. Então, eles trabalharam com essa variável, o tamanho do ovo, o peso do ovo. Porque, assim, como essas aves são descendentes de galinha caipira do nosso quintal, galinha de fundo de quintal, consequentemente, essas aves eram para produzir ovos pequenos. Porque nossas galinhas produzem ovos pequenos, de fundo de quintal, galinha pé duro. Então, ela foi trabalhada geneticamente também para essa variável. Isso é muito importante, é uma característica excelente dessa galinha, é o tamanho do ovo. 60 gramas é um ovo muito bom, um tamanho muito bom. Ok? Então, o tamanho do ovo, pessoal, o peso do ovo, tem alguns fatores que afetam não só a idade da galinha, mas fatores genéticos daquela galinha, peso corporal na maturidade sexual, ou seja, no momento em que a galinha põe o primeiro ovo, consumo de ração e o crescimento daquela galinha após o primeiro ovo até ela alcançar o peso corporal adulto. Porque é o seguinte, quando a ave, ela inicia a postura, ela ainda está em crescimento e ela ainda está em formação do sistema reprodutivo. Quanto mais precoce aquela galinha iniciar a postura, pior o tamanho do ovo. Veja só o que eu estou falando para vocês. Então, ração, manejo, condições ambientais, iluminação, que é outro fator que interfere no tamanho do ovo, idade da galinha e peso da galinha, pessoal, são alguns dos fatores que você deve acompanhar, que você deve ter como referência aí e anotações na sua criação, para que você possa melhorar as condições dessas duas variáveis, tamanho e peso do ovo. Pessoal, o peso vivo da galinha, alguns pesquisadores falam, que parece ser o fator principal na sua determinação, na determinação do peso do ovo. Veja a importância desse parágrafo, porque à medida que a ave vai aumentando o seu peso, consequentemente, ela vai aumentando o peso do ovo. Isso é uma correlação positiva. Então, tenha bastante cuidado com suas galinhas na fase de cria e recria. Prepare a sua galinha para ser uma ótima poedeira. Então, trabalhe com essa formação de franga, para que você obtenha resultados promissores na sua criação. Ok? Quando eu falo em fatores ambientais, tenha bastante cuidado com o estresse que essa ave vai passar no momento em que ela vai iniciar, ou no momento da postura, que é essa da fase de postura, ou em todas as fases. Proporcionar bem-estar para a sua galinha é palavra-chave na criação. Porque é o seguinte, quando a ave é estressada, ela compromete todo o seu sistema reprodutivo, todo o seu metabolismo nutricional. Então, isso compromete diretamente a formação do ovo. Porque, pessoal, quando essa galinha é criada em um ambiente de altas temperaturas, se você não proporcionar condições de conforto para essa ave, a primeira coisa que irá acontecer é uma diminuição do consumo de ração. Se há uma diminuição do consumo de ração, consequentemente, vai haver o quê? perda de peso corporal. E essa ave vai entrar em desequilíbrio nutricional e comprometer o peso do ovo. É importante você analisar também, de acordo com as recomendações, o nível de energia da sua ração, da ração que aquela ave está consumindo, e o nível de proteína, que, consequentemente, está relacionada com os níveis de aminoácidos digestíveis que aquela sua galinha está consumindo. Pessoal, todas as fases têm suas exigências. A galinha tem suas exigências. Porque quando eu falo na fase de cria e recria, recria especificamente, a ave vai direcionar toda aquela alimentação, praticamente toda aquela alimentação, o alvo daquela galinha, é o quê? É adequar o crescimento e formação dos ossos. Porque essa formação do osso da galinha é muito importante para as fases subsequentes. Quando eu falo em poideira, produção de ovos. Então, atentar é isso. Ok? Pessoal, veja só. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaixecimento, de acordo com o mapa, os ovos são classificados pelo tamanho em quatro tipos. Este é grande, que é um ovo que está pesando o mínimo de 60 gramas. Este é grande. Tipo 2, grande. Um peso mínimo de 55 gramas. Tipo 3, médio. Um peso mínimo de 50 gramas. E tipo 4, é considerado um ovo pequeno. Um peso mínimo de 45 gramas. Aqui é a classificação dos ovos de acordo com o tamanho. Então, as nossas galinhas, veja só. Elas têm ovo classificado como extra grande. Veja essa qualidade dessas duas linhagens que nós, nós e você que pretende criar, irá ter aí na sua na sua criação. Então, pessoal, ovos pequenos no início da postura é normal. Isso acontece mesmo. na primeira semana, na segunda semana, já vai acontecer. Ou até mesmo na segunda postura, já pode ir melhorando gradativamente o tamanho do ovo. E não só o tamanho do ovo, como a qualidade da casca desse ovo. Porque muitas vezes, você encontra ovo enrugado, ovo com alguma deformação de casca, que isso pode estar relacionado com a idade dessa galinha. Início de postura, o sistema reprodutivo da ave ainda está em fase de desenvolvimento. Por isso, dessas variáveis um pouco comprometidas. Pessoal, em relação aos fatores nutricionais que eu falei, nível de energia e nível de proteína, mas tem outros fatores que devem ser avaliados nutricionalmente. E em relação ao estresse calórico, eu falei para vocês na diminuição da ingestão, na redução da ingestão de ração, que consequentemente as aves irão consumir inadequado níveis de minerais, como cálcio, fósforo e outros nutrientes, pode resultar em piora no peso corporal daquela ave, como eu falei para vocês, na produção de ovos, no tamanho dos ovos e na qualidade da casca do ovo. Então, pessoal, existem algumas recomendações, como, por exemplo, fornecer a ração de manhã e a tarde, dividir o raçoamento dessa ração para as suas aves. em duas vezes e está indo nos comedoros mexendo a ração nos comedoros uma, duas, três ou quatro vezes ao dia para que aquela ave ela se sinta estimulada a consumir ração. Vocês podem observar aqui que eu apresento para vocês pesando alguns ovos ainda uma desuniformização do peso desses ovos. Exatamente por causa disso que eu falei para vocês imaturidade do sistema reprodutivo dessas galinhas. Então, se você gostou do vídeo, pessoal, deixe o seu joinha, compartilhe essa informação, deixe seu comentário logo abaixo para que mais pessoas entendam e conheçam um pouco mais dessas duas linhagens que foi trabalhado aqui no vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos fortalecer esse grupo. Participe desse grupo para que nós possamos estar contribuindo aí com cada criador. Meu nome é Janilso Bezerra, eu sou zootecnista e seja bem-vindo ao criatório Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.